Falando da Andressa Uraque, gente, a modelo precisou ser internada às pressas por conta de um pico, é um pico, né, de pressão alta, isso mesmo, a ex-fazendeira deve ficar internada até o nascimento do bebê, gente, já que ela está grávida de oito meses, gente, ela só vai sair do hospital depois que a criança nascer, eu tô passado, viu, inédito, Ferro Black, uns dois, três meses dentro do hospital aí, ó, tô passado, Ferro Black & Dec, viu, mas, olha só, rolou até um estresse nesse hospital, porque ela compartilhou nas redes sociais que todos os pertences da bebê que vocês estão vendo aí, foram roubados na porta da unidade de saúde, ó, é um absurdo, não é? Vamos ver aí o que ela postou, que vocês estão vendo aí, ó, nem veio ao mundo, né, disse que o filho nem veio ao mundo, já foi assaltado, deixou o carro na frente do hospital essa noite, quebraram o vidro, roubaram todas as roupinhas dele que estavam no carro, até as fraldas de pano levaram. Aí sai da maternidade numa bolsa aí personalizada, com o nome dele, tudo, tudo, disse que foi assaltada, roubou, foi tudo, então a Andres Urach botou, realmente, meu Deus, que maldade, né, gente, muita maldade, alguém fazer uma coisinha dessa, né, roubar as coisinhas do bebê, pelo amor de Deus, gente, até que ponto, né, a gente vai ter esses crimes assim, que coisa chata, que coisa feita, então tá aí, a Andres Urach passou mal, teve um estresse, tá no hospital, vai ficar lá, até o bebezinho nascer, e agora, sem roupinha, sem fraldinha, vai ter que comprar tudo de novo, até a bolsa, o pessoal, os bandidos, safado levaram.